Oi pessoal, tudo bom? Como eu decidi dar um novo começo a este canal e como tem muita gente chegando aqui nos últimos dias, eu decidi fazer esse pequeno vídeo me apresentando para vocês. Bora lá? Oi, oi pessoal, eu sou o Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos. Sim, é verdade, esse canal tem o nome originado do meu apelido, o apelido de adolescência ainda. Eu sempre fui apaixonado por leitura, meus atores preferidos são Machado de Assis e Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem uns anos para cá, Machado de Assis não, sempre foi. E há alguns anos eu decidi criar um canal, um blog, um site, um perfil, enfim, alguma coisa para falar sobre as minhas leituras. E também falar sobre os meus inscritos, afinal eu também inscrevo um pouquinho. O perfil no Instagram sempre foi a minha rede social mais ativa, mais movimentada. E talvez por conta disso foi que eu criei e mantive por quase seis anos um clube de assinatura de livros, o pacote de textos. De alcance nacional, eu mantive assinantes durante esses quase seis anos em todo o Brasil e enviei, modéstia à parte, quase 70 livros incríveis para os assinantes que fizeram parte desse clube. Infelizmente teve que terminar por um motivo. Mas pelo menos eu ajudei a espalhar um pouquinho a semente da literatura por aí, né? Com o pacote eu acabei mudando um pouco o perfil do que eu lia e acabei conhecendo autores e autoras incríveis, ainda bem. Obras que acabaram entrando na lista de fundamentais na minha vida enquanto leitor e que eu quis compartilhar com mais pessoas. E talvez por isso, talvez não, com certeza por isso, eu decidi criar esse canal aqui para voltar a falar das minhas leituras com vocês. Aqui, eu pretendo conversar sobre as minhas leituras, mostrar o que está sendo produzido, conversar com outras pessoas do mundo dos livros. Aí pode ser escritor, editor, influência, enfim. Quem quiser participar aqui de um bate-papo comigo, está muito bem convidado e vai ser muito bem recebido. Só não prometo o cafezinho e o bolo, porque enfim, pode estar um pouco distante, né? Mas tudo que eu trouxer aqui vai ser seguindo a lógica, não tão lógica assim, do pacote de textos, né? Nunca me importou, nos últimos anos pelo menos, eu gosto de enfatizar isso, né? Porque eu fui fazendo o meu perfil de leitor ao longo dos anos. Mas não me importava tanto, dentro do pacote de textos, a origem do escritor, a época em que a obra foi produzida, se era homem, se era mulher, se era uma obra clássica, se era uma obra contemporânea. O que me importava mesmo era que fosse uma boa história e que trouxesse uma boa conversa para a gente. Eu quero trazer essa literatura para o nosso dia a dia, tá bom? Aceito sugestões de vocês, mas eu já digo de antemão que não necessariamente eu vou ler tudo, tá bom? Até porque a minha lista de leitura está muito grande. Acho que já deu para entender um pouquinho quem sou eu, o que é que eu estou querendo fazer por aqui. Então, vou te fazer um convite agora, tá bom? Que tal começar a seguir a nossa página? Nossa, que eu digo minha. A página do pacote de textos, o canal, curtir esse vídeo, recomendar para os seus amigos, pode recomendar para os inimigos, mas não recomendo muito. E me acompanhar por aqui. Bora que daqui a pouco vai sair o primeiro vídeo resenha. Qual você acha que vai ser? Até mais, hein pessoal? Tchau, tchau.